Profeta Eli tinha filhos que não respeitavam e ele como pai não guiou os seus filhos a condução de um sacerdócio verdadeiro e Deus então mandou um profeta para que falasse essa verdade primeiro livro de Samuel capítulo 2 versículo 35 e 36 diz assim o texto sagrado então suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão e dirá rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma quando não é levado a sério a obra do senhor o senhor transfere aquilo que nós não temos agido ou cuidado como deveríamos o reino de Deus é assim o reino de Deus é desta forma muitos crentes pensam que podem viver a vida que quiserem aqui neste mundo porque eles já levantaram uma vez e aceitaram Jesus e quando eles morrerem eles vão para o céu porque eles são dignos do céu mas eu quero dizer para você filho que não é bem a verdade disso que você possa embasar sua fé e crer o senhor Jesus declarou nas escrituras que o compromisso com as coisas de Deus e toda a resposta da manifestação no corpo que é a igreja de Cristo ela passará pelo fogo e fogo biblicamente não é questão de provação mas é a questão da redundância da graça de Deus para a purificação das nossas obras mas quando que vai ser passado pelo fogo tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer no julgamento quando estaremos perante o senhor às vezes somos invadidos por uma graça frívola uma graça que descansa na rede do ringue dos combates diários ele estava obeso ele estava gordo ele era um sacerdote que fazia apenas o trivial não tinha mais vontade nenhuma entregou a bel prazer para que seus filhos fizessem e os filhos corromperam o sacerdócio da sua casa veio então um profeta e disse vai ser arrancado do meio de ti e vai irá um sacerdote o qual todos os teus filhos vão pedir e suplicar um bocado de pão para eles no capítulo 3 no versículo 20 Deus confirma então sobre a casa de Israel um homem todo Israel desde Dan capítulo 3 de 1 Samuel versículo 20 todo Israel desde Dan até Beersibah conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do senhor continuou o senhor a aparecer em Siló enquanto por sua palavra o senhor se manifestava ali a Samuel e Samuel exercia a ação de profeta e também de sacerdote passou o senhor sobre a casa e o povo contemplou que Deus tinha rejeitado a casa de Eli e seus filhos e agora confirmava um novo homem dentro de um ofício que esse homem traz para nós traz para nós o intuito de que o sacerdócio seria restaurado e quando a promessa do profeta lá atrás diz eu vou restaurar trazendo um sacerdote ele também estava trazendo que a figura de Samuel tipificava a obra de Cristo porque Samuel era juiz ou seja determinava as leis Samuel era sacerdote era responsável pelos sacrifícios de oferta a Deus e ele também era profeta ungido em Siló para falar pela boca de Deus tudo aquilo que era necessário Samuel tipifica quem? alguém que lá na frente viria a ter a função destes três mas para que não ficasse oculto essa verdade de Deus essa revelação também era necessário porque o reino as expressões dos juízes de Israel estavam ficando para trás a ponto de Samuel ser o último juiz e ele ungiu Saul o rei sobre Israel e depois o sucessor de Saul que foi o grande rei Davi ou seja precisava então mais das três características entrar a característica de rei e quem era o rei que agradava o coração de Deus? Davi primeiro crônicas capítulo 17 primeiro livro de crônicas capítulo 17 todo mundo achou? amém? versículo 3 do capítulo 17 de primeiro livro de crônicas porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natan dizendo vai Natan o profeta e diz ao meu servo Davi assim diz o Senhor tu não edificarás casa para minha habitação porque em casa nenhuma habitarei desde o dia em que fiz subir Israel até o dia de hoje mas tenho andado de tenda em tenda de tabernáculo em tabernáculo em todo lugar em que eu andei com todo Israel falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes a quem mandei apacentar o meu povo dizendo por que não me edificas uma casa de cedo? agora pois assim dirás a meu servo Davi assim diz o Senhor dos exércitos tomei-te da malhada e de trás das ovelhas para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel eu fui contigo por onde quer que andaste eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome como só os grandes tem na terra prepararei lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel porém abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais então farei levantar depois de ti o teu descendente que será dos teus filhos estabelecerei o seu reino esse me edificará casa e eu estabelecerei o seu trono para sempre aqui Deus estabelece uma nova ação as três formas que vinham dos juízes até aquele momento e a última dizendo que o descendente direto de Davi que foi Salomão que edificou a casa logo depois mas ele diz que ele estabeleceria um reino eterno um reino para todo sempre versículo 12 esse me edificará casa e eu o Senhor estabelecerei o seu trono para sempre ou seja da descendência da qual estava a vida do Salomão apenas tipificando viria um descendente que sentaria no trono e permaneceria rei eternamente esse rei veio ou não veio? apareceu esse rei foi manifestado nos nossos dias não contemporâneo a nós mas nos dias passados porque nós sabemos e as escrituras revelam que este Senhor sobre todas as coisas foi manifestado com todo poder e autoridade para que se cumprisse verdadeiramente o propósito de Deus em todas as coisas abra sua Bíblia lá em Mateus o capítulo 12 precisamos entender isso para que possamos num próximo na próxima mensagem quem sabe domingo que vem provavelmente sim porque temos ceia entendermos verdadeiramente o que significa a graça e as ações de Deus na manifestação dela com uma visão espiritual capítulo 12 de Mateus o versículo primeiro por aquele tempo em dia de sábado passou Jesus pelas searas ora estando seus discípulos com fome entraram a colher espigas e a comer os fariseus porém vendo isso disseram-lhe eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado mas Jesus lhes disse não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição os quais não lhes era lícito comer nem a ele nem aos que com ele estavam mas exclusivamente aos sacerdotes ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa pois eu vos digo aqui está quem é maior que o templo veja o que Jesus está trazendo para nós como uma percepção de verdadeiramente entendimento do que estava manifestado lá no antigo testamento nós estamos olhando e Jesus ele foi o que pelos líderes judaicos rejeitado Davi quando estava fugindo da ira de Saul também sendo rei foi o que rejeitado e ele então vai na casa do sacerdote e lá na tenda ficava os pãos frescos colocados como uma oferta ao senhor na mesa da proposição e o que que acontecia com isso não foi estes pães que Davi entrou na tenda tomou e comeu estes pães ficavam um tempo ali algumas horas depois eles eram retirados e pães frescos eram trazidos para aquele lugar estes pães que estavam retirados dentro da casa porque ele estava conversando com o sacerdote quando disse que tinha fome e então o sacerdote disse olha eu não tenho pão nenhum a não ser o pão que estava lá diante do senhor e Davi então toma aquele pão e come veja bem querido preste atenção no que o texto está dizendo quando se há uma rejeição na lei determinava que aquele que era periferia aquele que estava por fora aquele que não tinha condição de sustentar era direito dele tomar dos dízimos e das ofertas para serem supridas as suas necessidades mas nós temos o contexto bem da lei que dizia que os dízimos e as ofertas eram propícios a quem? aos sacerdotes como pode ser ao sacerdócio e também aos necessitados e rejeitados porque estava tipificando lá na lei a norma de que o que era rejeitado como rei poderia ter sim acesso as coisas sagradas do senhor porque deus daria para ele sustento deu sustento para davi ou não deu sustentou davi e davi então fortalecido com aquele pão foge da presença de saúl novamente aparece o senhor jesus dizendo para aqueles homens que conheciam bem a lei e sabiam bem do que jesus estava se referindo quando ele que teria direito por ser mestre por ser descendente direto da linhagem de davi ter acesso ao templo ser colocado como rei e ser reconhecido por israel os principais não deram a ele a primazia embora estivesse sobre ele o espírito do senhor assim como estava sobre davi e o que aconteceu aparece jesus dizendo porque os meus discípulos não podem debulhar espigas e se alimentar mas a lei proíbe isso proíbe dentro de um sistema aonde você não está sendo rejeitado e aonde você não está padecendo de necessidade todas as vezes que fosse colocado o cunho da rejeição e da necessidade a lei poderia ser quebrada porque porque a lei era apenas um 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 caminho era apenas uma algo que manifest caminho não era era apenas uma manifestação daquilo que cristo seria o caminho verdadeiro é a placa que aponta para o caminho verdadeiro de quem anda nele mas quando se refere a jesus ele mesmo traz a lembrança daqueles dizendo no versículo 5 ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa porque que eles violavam porque não podia trabalhar no sábado o que que eles faziam no sábado matavam tiravam a pele do cordeiro traziam queimado limpavam e lavavam as entranhas daqueles animais traziam novamente para ser queimado o que que eles ficavam fazendo o sábado todo trabalhando mas eles trabalhando diz a lei não violaram a lei durante o trabalho por que? porque o sacerdócio caberia sobre um descendente sobre uma pessoa e o velho testamento todo apontaria para alguém que era muito maior do que os rituais que a lei determinava quem é este? veja lá o que diz versículo finalzinho do versículo 5 versículo 6 pois eu vos digo aqui está quem é maior que o templo mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos não terias condenado inocentes porque o filho do homem é senhor do sábado ele estava igual ou acima? acima primeiro precisamos entender que houve uma transição da era de Davi do sacerdócio do reinado de Davi para uma outra era a era agora do reinado do messias Davi tinha uma promessa que um descendente seu reinaria para sempre e jamais sairia do trono de Israel um rei apenas e só tem um rei que pode sentar no trono por isso que Israel hoje é governado por primeiro ministro porque não existe reino porque o rei de Israel continua sendo o nosso rei Jesus Cristo e ninguém pode sentar naquele trono porque aquele reino ele está determinado para que um apenas sente e jamais saia do governo e do poder que lhe foi dado como disse o profeta lá atrás eu firmarei o teu trono e um descendente confirmado no trono reinará para todo sempre houve isso em Israel? não houve porque Israel rejeitou e Jesus então toma ocasião da lei para que ele possa usufruir não apenas a manifestação messiânica sua mas a transição de um reino de Davi para o reino messiânico primeira parte ele conclui segundo a parte da transição dos sacerdotes ele coloca dizendo que ele era maior do ofício dentro do tempo novamente passando os sacerdotes para segundo plano e agora assumindo um sacerdócio que não tem fim o livro de Hebreus traz bem claro isso para nós Jesus sendo o sumo sacerdote com uma só vez entrou no santo dos santos oferecendo um sacrifício perfeito para todo o sempre pelo sangue de Jesus nós temos o acesso ao trono de Deus para todo o sempre ele trouxe sobre si a manifestação de um sacerdócio que não era mais por genealogia por descendência por tribo agora ele traz um sacerdócio que é o mover regenerador do Espírito Santo a todo aquele que crê passou a segunda transição a terceira versículo 8 porque o filho do homem é senhor do sábado a transição do sábado para agora a nova dispensação a do senhor do sábado antes o sábado era a regra agora a regra é o senhor do sábado versículo 9 tendo Jesus Jesus partido dali entrou na sinagoga deles achava essa ali um homem que tinha uma das mãos ressequida e eles então com o intuito de acusá-lo perguntaram a Jesus é lícito curar no sábado ao que lhes respondeu qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova necessidade não fará todo o esforço tirando-a dali não infringia a lei versículo 12 ora quanto mais vale um homem do que uma ovelha logo é lícito nos sábados fazer o bem então disse ao homem estende a mão estendeu-a e ela ficou sã como a outra retirando-se porém os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida não conseguiam ver que a manifestação do Messias estava tão relevante nos olhos deles e Jesus cumprindo o que a palavra trouxe para nós lá atrás traz toda a transposição disso agora manifestando que ele era sacerdote curando manifestando que ele era profeta manifestando agora que tinha sido trocado o senhorio do sábado para o senhor do sábado estava ali quem era maior do que a lei e as normas podendo somente ele mudar algo que foi estabelecido no princípio lá no princípio quando Deus criou ele santificou o sábado a partir desse momento Jesus coloca-se numa posição muito maior do que essa por que a posição de Jesus era maior porque agora Jesus não estava mais apenas como senhor de um povo apenas como senhor dentro de uma circunstância limitada ele agora era senhor sobre todas as coisas agora era o senhor absoluto em todas as ações e ele tinha agora a manifestação de Deus para avultar para esclarecer a glória de Deus agora também do reino dos céus quem que podia fazer isso apenas Jesus Cristo só ele que tinha esse direito só ele que tinha só ele que poderia e só ele que trouxe sobre si esta única condição ação para que pudéssemos ver que a redenção foi verdadeiramente este mover de Deus para que pudéssemos nós usufruir isso Efésios capítulo 1 carta de Paulo aos Efésios o capítulo 1 versículo 5 Efésios capítulo 1 versículo 5 diz assim o texto sagrado nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de quem? Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade quem estabeleceu isso como vontade? Deus Pai ele quis ele projetou tudo isso ele manifestou tudo isso quem? Deus Pai versículo 9 do mesmo capítulo desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o beneplácito que propusera em Cristo Deus Pai faz o projeto por sua vontade e manifesta sua vontade de salvação agora quem? a Jesus aquele que veio nas escrituras cumprindo todos os projetos de Deus aquele que as escrituras anunciavam e tipificavam o Deus que transformaria todas as ações e mudaria as histórias de todos os homens aquele que deixava de sermos dirigidos por regras da lei para sermos dirigidos pelo conceito da graça e da liberdade que possuímos em Cristo quem é este? Jesus ele efetua a redenção segundo o plano do Pai primeira Pedro primeira carta de Pedro capítulo 2 versículo 24 vamos ver se Jesus executa essa redenção segundo o plano do Pai mesmo primeira carta de Pedro capítulo 2 versículo 24 diz assim carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça por suas chagas por suas feridas fostes sarados o meio a vontade de Deus estabelecida naquilo em que a palavra apenas dizia agora se tornou uma eficiente ação de Deus sobre nós aquilo que a palavra de Deus apenas tipificava e aquilo que Cristo cabalmente concluiu tudo apenas cumprindo o que a lei referia-se a ele como rei sacerdote profeta agora o texto diz que ele não ficou apenas dizendo o que a lei disse aconteceu comigo houve uma manifestação espiritual houve uma manifestação verdadeira de transformação agora o projeto do Pai é revelado aos homens pela redenção de Cristo Jesus através de quem o texto está dizendo para nós através da manifestação daquilo que Cristo realizou nas nossas vidas carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós mortos para os pecados vivo para pecado não tem jeito meu filho tem que morrer para o pecado nós mortos para os pecados vivamos para a justiça por suas chagas por suas feridas pelo seu sofrimento e sacrifício de cruz nós fomos sarados aquilo que antes tipificava agora em Cristo é fato e direito tem uma ação sobre nossas vidas tem uma redundância de poder sobre o nosso coração Galatas volte um pouquinho capítulo primeiro versículo 4 Galatas 1 versículo 4 o qual se entregou referindo-se a Jesus lógico a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai a quem seja glória pelos séculos dos séculos amém qual é a obra de Jesus além de concluí-la ele tem poder para nos desarraigar eu gosto muito dessa palavra porque arraigado é que cheio de raízes totalmente envolvido com este mundo mas quem tem poder para tirar deste arraigado raízes profundas que se envolve com a ganância de obter para si como uma raiz que sorve todos os nutrientes da terra para si assim o homem carnal usufrui também no seu corpo todas as ações do pecado quem tem poder para romper com esta ligação diz o texto sagrado é Jesus o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso pai a quem seja a glória pelos séculos dos séculos amém que beleza Jesus conquistou tudo isso Jesus revelou tudo isso isso é uma manifestação de graça e misericórdia para nós mas isso precisa ser efetuado através de uma identificação de alguém que nos convence disso porque se não não podemos usufruir da redenção plena quem é que vai fazer essa obra primeira coríntios volte um pouquinho o capítulo 6 o versículo 11 1 Coríntios capítulo 6 o versículo 11 diz assim o texto sagrado tais fostes alguns de vós mas vós vos lavastes mas fostes santificados mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus a ação do Espírito Santo é para alcançar o pecador transformar o pecador e apresentar o pecador verdadeiramente com um espírito de arrependimento e de confissão obra que manifesta pelo poder do Espírito Santo 1 Pedro capítulo 1 o versículo 2 nós fomos para o 2 agora vamos voltar para o 1 1 Pedro capítulo 1 o versículo 2 eleito segundo a presciência de Deus Pai em quem é que vai agir em nós para nos santificar a igreja o Espírito eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para que nós tenhamos atitudes neste mundo de que forma para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus graça e paz vos sejam multiplicadas esta obra do Espírito vai continuar manifestando para nós toda a consciência que temos para vermos através da nossa conduta e vida manifestação plena do poder de Deus para arrancar das nossas vidas e trazer sobre nós a graça e a manifestação de tudo aquilo que foi estabelecido lá atrás mas se o Pai manifesta o Filho o Filho manifesta o Espírito trazendo uma ação comum entre eles e se nós rejeitarmos este Espírito o que vai sobrar para nós encerrando este sermão Mateus o capítulo 12 voltamos lá onde começamos o versículo 31 e 32 Mateus capítulo 12 versículo 31 e 32 diz assim o texto sagrado por isso vos declaro todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem ser-lhe a isso perdoado por quê? porque o Espírito o convencerá que ele está errado trará para ele arrependimento e ele alcançará a salvação mas se alguém falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado nem neste mundo nem no porvir por quê? ora se o pai revela o filho o filho traz o Espírito e o Espírito revela o pai e o filho se você blasfemar contra o Espírito quem é que vai convencer você do erro? ah mas o Espírito pode fazer isso meu filho bota a cor na cabeça o reino de Deus ele é manifestado pai para filho filho para Espírito e o Espírito glorifica o filho e o pai não acontece nada do nosso jeito o jeito é a economia de Deus que se manifesta e não a nossa se blasfemar contra o filho é perdoado pode ser salvo pode encontrar salvação quem é que nós podemos tomar como exemplo disso? o próprio apóstolo Paulo ele blasfemou contra Cristo blasfemou ele mesmo diz nas escrituras eu fui blasfemo mas a graça e o poder do Espírito me fizeram ser transformados vamos ver se isso é verdade? vai lá em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 13 só para tirarmos a prova dos 9 primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 1 o versículo 13 até o versículo 16 1 Timóteo 1 versículo 13 versículo 13 a 16 a mim 1 Timóteo 1 13 a mim que no outro tempo era blasfemo olha Paulo dizendo isso o que que Paulo era? blasfemador e perseguidor e insolente transbordou porém a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal pecador que ele esqueceu de dizer evidenciasse Jesus Cristo e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna mas e o Espírito Santo como é que fica? mas e a ação do Espírito Santo como é que se revela? mas e se eu não gostar daquilo que o Espírito Santo traz ao meu coração e eu não quiser mudar minha vida? ah meu filho você está em maus lençóis mas eu acredito em Jesus pastor meu filho tudo que você falar de Jesus está granfo está resolvido e Paulo mesmo afirma que ele foi blasfemo no tempo da ignorância e Deus manifestado por Cristo o perdoa mas agora contra o Espírito Santo como é que vai reagir disso? e por que que atitude que o Espírito Santo tem perdão nessa vida e não tem perdão nem nessa vida e nem no porvir? ué nós temos perdão no porvir? você se morrer hoje vai ter que prestar conta diante do senhor por pecados que você está levando hoje? pastor o que o senhor quer dizer com isso? eu quero dizer meu filho que isso é um sermão para mais de meia hora isso são cenas dos próximos capítulos quero afirmar para você não seja tolo em nenhum momento pode ser que aos teus olhos a palavra pregada hoje foi muito simples mas ela é extremamente necessária para que no domingo que vem você possa entender toda a obra do Espírito Santo e a importância e relevância que essa obra tem sobre nossas vidas que a igreja que a igreja nesses dias tem discriminado tem colocado o Espírito de lado e tem blasfemado com obras malignas dentro da própria igreja e a própria palavra afirma que este Espírito quando é ultrajado não há obra nem no mundo vindouro que possa salvar você como estamos trabalhando e estamos nos dedicando e apresentando nossas vidas diante de Deus qual é a forma disso qual é a condição disso é o jeito que queremos é o jeito que apresentamos é a nossa condição Deus cumpriu todas as coisas em Cristo como vimos hoje e Deus manifestou todo o seu poder ele planejou Cristo executou a obra e o Espírito Santo nos leva a nos envolver nessa obra trazendo para nós grande salvação grande salvação e nós como respondemos a esta grande salvação usufruímos deste Espírito ou apenas estamos cientes de que estamos salvos e a quitanda está ganha não lembre-se lá em Mateus ficou bem explícito aquele que blasfema contra o Espírito Santo ele vai prestar conta nessa terra vai morrer debaixo de julgamento vai ressuscitar e vai morrer a segunda morte porque o seu pecado jamais terá de forma alguma perdão mas isso foi manifestado para quem? para quem que Jesus estava falando que nós falamos até agora? para os fariseus para aqueles que conheciam a lei aqueles a quem Jesus estava manifestando todo o poder da sua palavra sobre eles amado preste atenção é muito importante que nós tenhamos a condição do reino de Deus e a nossa responsabilidade nesse reino cientes e maduros com grande entendimento para encerrar a minha palavra quero dizer uma coisa só para você aqui neste lugar se reúne uma igreja local e no meio dessa igreja local existem várias vários organismos humanos existe o ministério dos adolescentes os jovens as amigas existem casais existem várias formas criadas por nós homens para que tenhamos mais comunhão e intensifique verdadeiramente a manifestação dessa igreja mas uma coisa é certa todas as vezes nas escrituras que nós tivermos que optar entre departamentos criados por homens e a igreja nós temos que ficar com quem? com a igreja então você já sabe se você com um grupinho panelinha ou algum ministério quiser tomar ocasião do seu pastor para estar junto com você nisso saiba que eu estou com você desde que seja um organismo para edificação porque se for um organismo para divisão jamais estarei junto com você porque quem criou a igreja não fui eu foi o Espírito Santo e ele quer que permaneça assim a sua igreja até a volta do Senhor Jesus Cristo é ele que organizou é ele que desejou mas igreja pastor é para todo canto não meu filho igreja biblicamente é um organismo local dentro de um grupinho aonde você mora e convive pode ser que daqui 3 quilômetros tenha outra igreja que tem o mesmo princípio e é lá naquela igreja que o Espírito vai se manifestar do jeitão dele e pode ser que daqui 4 quadras 10 quadras do outro lado da cidade tenha outra igreja e é lá naquele local que vai acontecer e lá nas igrejas vai ter os departamentos mas nenhum departamento nenhuma ação de homem nenhum nenhuma estrutura pode ser maior do que a igreja verdadeira dos céus porque o senhor é muito maior que o templo o senhor é muito maior do que os sacrifícios o senhor é muito maior do que as ações que trazemos diante dele o senhor é muito maior do que as ordens determinadas porque ele é o único que pode mudar as coisas porque repõe e recai sobre ele a plena vontade do pai precisamos entender isso com grande clareza para que possamos entrar no ministério do espírito santo ministério da seriedade ministério da transformação o ministério da consciência e aquele que traz para nós a consciência de uma vida de arrependimento muitos crentes se convertem e depois praticam pecados e não se arrependem mais e dizem pastor eu peco mas não dói mais no meu coração querido você está se afastando de Deus isso é um perigo porque o espírito santo sempre vai agir na nossa vida para transformar o nosso coração e levar nós a um arrependimento e a um quebrantamento genuíno na presença de Deus é este o caminho é esta forma é esta direção que Deus tem para nós